Ah, galera, eu vou fazer um pequeno react aqui, galera, porque... Olha isso. Tem um moleque falando um bagulho desse? Ai, caramba! Pessoal, isso daí é a reação que um esquerdista tem quando vê um cara de direita, um cara honesto, um cara conservador, um cristão de verdade falando, é esse tipo de reação. É o desespero, o cara quase arranca o próprio olho. Ah, moleque, ah... O cara fica desesperado, galera. Ah, moleque... O Lula ganhando. Aí chegou lá... Olha lá, agora, agora, agora... Ai, era meu amiguinho, meu amiguinho não me defendeu. Veja isso, galera. O covardão do Alba, ex-Spider, mentiroso, safado, cretinho. Ele via todos os caras espalhando... Sei, por exemplo... Fake news ao meu respeito. Ah, não, ele não te defendeu? Não acredito. Só fake news, mas difamação, cacete. Nossa, meu... Então quer dizer que esquerdista, vitimista, é um lixo, né? Tipo, beleza. Quem se vitimiza não é esquerdista? Não era isso que ele falava no canal dele? Ele vivia falando? Agora tu tá se vitimizando, mano? Ah, curtia, compartilhava e falava... Eu não fiz nada de você me chamar de covarde, né? É, não fez nada, velho. Ele tá trabalhando, coisa que você deveria fazer também. Em vez de ficar o dia inteiro na internet falando um monte de bosta, você deveria arrumar um trabalho também, cara. Entendeu? Porque, porra, o cara grava um vídeo de 37 minutos tentando, assim, fazer um malabarismo mental pra querer encaixar uma narrativa que o Nicolas foi humilhado no pânico. Cara do céu, o Nicolas humilhou o Marinho, velho. Acabou com o Marinho. Em todos os argumentos, entendeu? Aí o cara fica aqui querendo fazer chacota, querendo zoar, mano. Puta, você já era, cara. Desculpa, mãe. Não sei como que esse cara ainda tem esses 3 milhões de inscritos. É um bando de sei lá o que esses inscritos dele, cara. É triste, velho. O pessoal não enxerga mesmo, né, cara? E tem esses instrumentos. Vai tocar, cara. Vai treinar. Vai porque você é ruim pra caralho. Além da sua análise política ser uma porcaria. E desonesta, tu ainda é ruim tocando, cara. É isso, pessoal. Se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. E é isso, pessoal. Esse é o New Left, é o Nando Moura. New Left e Nando Moura, que de tanto andar com o Mamãe Falei, com o pessoal do IML, virou um traíra também. Traiu o Bolsonaro, traiu todo mundo. O canal Hipócritas, Bernardo Kister, o Alba Spider, entendeu? É isso, pessoal. Tamo junto. Se inscreva, comenta aí. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço.